José Afonso Lobato é conhecido aqui na Assembleia Legislativa e também por seu eleitorado como padre Afonso Lobato. Ele tem 55 anos, nasceu em Redenção da Serra e está no seu quarto mandato consecutivo, né deputado? Muito bem-vindo aqui ao autorretrato. Jeremias, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da nossa vida, porque as pessoas conhecem muitas vezes o padre, o deputado e acabam esquecendo que a gente, antes de ser deputado e padre, foi menino, foi moleque, aprontou algumas. Nós estamos aqui para bater um papo em relação a isso. E o pessoal tem muita curiosidade realmente de saber este período da vida da gente que, acho que até os 15 anos, é um dos mais ricos que a gente pode ter, né? O senhor nasceu em Redenção da Serra, que fica perto de Taubaté, que é a cidade mais conhecida. É, isso. Redenção, uma cidadezinha pequena, na Serra do Mar, de Taubaté, uns 35 quilômetros. E hoje, basicamente, tudo o que se precisa em Redenção se busca em Taubaté, muito próximo, né? E as pessoas saem de Redenção e tentam a vida em Taubaté, São José dos Campos, aqui mesmo na capital. Então, uma cidadezinha muito pequena, hoje um pouco mais de 4 mil habitantes. E como é que foi essa infância lá em Redenção da Serra? Olha, eu nasci de uma família muito grande, nós somos em 14 na minha casa, eu sou 13º, os meus pais são agricultores, eram agricultores. E numa chácara de três alqueires, meu pai criou os 14 filhos. Todos trabalhávamos, desde que podia, com o peso da inchada, meu pai já dava uma tarefa. Um tinha, eu era criança, me lembro, alguns tinham o ofício... Temos até uma foto ali para mostrar, mas essa acho que é mais recente, né? Essa foi no dia da minha ordenação sacerdotal. Essa já, eu tinha aí 28 anos de idade, meus pais participaram da ordenação, foi uma festa muito bonita, porque eu sou filho de uma família muito católica. Os meus pais, nós à noite nos reunimos para a oração do Santo Terço, então meus pais, todo domingo íamos todos juntos à missa. Então, nós tínhamos aí uma prática religiosa muito grande. Desses 14 irmãos, só o senhor que seguiu esta vida religiosa? Eu tive dois irmãos que foram ao seminário, mas não ficaram. Um ficou seis meses apenas, o outro ficou três anos, mas depois eu, com 18 anos, tinha ali uma vivência em grupos de jovens, no trabalho na comunidade paroquial, e acabei indo para o seminário. Depois de 10 anos, fui ordenado sacerdote. Fui em 78 e em 88 me ordenei. Agora, antes de tudo isso, vamos falar um pouquinho da roça, né? Como é que é trabalhar na roça? Hoje, eu costumo dizer que o pessoal que nasceu na cidade é o caipira da cidade, né? Porque não conhece, né? Não conhece as plantas, não conhece a terra. Olha, eu vou dizer a você, as plantas todas, inclusive eu ia com a minha avó, minha avó que viveu quase 100 anos, ela conhecia, ia buscar todos os remédios no mato. Então, ela ia e me ensinava, isso aqui é bom para gripe, isso aqui é bom para tosse. E eu conheço muitos remédios ainda hoje que minha avó ensinava e fazia. Eles andam no meio do mato, puxam uma plantinha e falam, você sabe o que é isso? Aí você não sabe, aí falam, isso aqui é tal planta e serve para isso, né? Exatamente isso. E às vezes, essa cultura, nós perdemos um pouco, né? A nossa floresta é muito rica. Hoje, você sabe muito bem disso. Isso, infelizmente, pelo avanço das cidades, nós tivemos aí o avanço da monocultura, da pastagem, nós acabamos com muito das nossas florestas. Mas eu me lembro que a gente ia e fazia a horta e fazia aí a farmácia junto com a avó. E isso era muito, muito, muito rico. Então, esse aprendizado foi muito rico para a gente, porque a gente não tinha dinheiro, por exemplo, os nossos pais não tinham dinheiro para nos dar um presente, para brincar. Então, de tudo a gente fazia um brinquedo, né? Desde a corda, de pular a corda, da peteca, da pipa, tudo era muito fácil de fazer. Brincar com o boizinho de chuchu, enfim, tudo você encontrava. E isso era uma brincadeira que interagia. Hoje, as pessoas preferem estar no videogame, fechada dentro de um quarto. Então, é uma brincadeira que se fazia com 5, 10, 20 pessoas, né? O tal de pega-pega. Se divertia com pouco, né? Se fazia isso. E uma família unida? Toda noite, 14 irmãos. Uma família muito unida, né? Hoje... Almoçava junto, tinha uma reuniãozinha ali. Junto, muito rápido, né? Porque na roça é tudo muito rápido. Às vezes, se come até em pé. Aliás, almoçar na roça é 10 horas da manhã, né? Isso, bem cedo. Mas eu me lembro muito bem. A gente era, de fato, uma família unida. E hoje ainda é. A gente se quer muito bem. Os irmãos se querem bem. Não importa o que aconteça. A gente preserva isso. Estar juntos. Valorizar esses momentos. Querer-se bem. Acontece alguns problemas, que a família é grande, mas sempre se passa por cima e procura realmente estar bem. Porque a vida passa tão depressa e o que fica são esses momentos. Quanto mais velho, mais rápido parece que passa, né? Passa. Vamos falar do sacerdócio. Em que momento que vinha na sua vida? Por influência do seu pai ou foi um... Não. Na verdade, é o seguinte. Lógico que você nasceu de uma família católica, em que a gente preservava a religião como um fator extremamente importante. E, aliás, era o essencial na nossa vida. Mas, quando você vai ficando adolescente, eu já comecei a participar de grupos de adolescentes, de jovens. E tinha alguns seminaristas que iam e nos ajudavam. E ajudavam a gente nesse processo de amadurecimento de fé. Então, essa vida com grupos de jovens, grupos de adolescentes, ela foi muito viva, muito rica. E acabei amadurecendo, então, a vontade de entrar para o seminário. Isso com quantos anos? Com 18 anos, quando eu entrei para o seminário. Eu entrei no seminário em 78. Na época que a moçada quer ir para as baladas, tudo, você já tinha uma vocação. Mas eu, na verdade, naquele tempo, não tinha muito isso, não. Também não tinha muita oportunidade. E uma cidade pequena, você também não tinha muito isso. E há uma família grande em que a gente tinha obrigações. Desde pequenininho, a gente tinha as obrigações. Mas a gente tem curiosidade, né? Como é que é o seminário? Quantos anos? Como é que é esse período? Então, na verdade, eu entrei e fiz dois anos de ensino médio ainda. Eu fiz o segundo e o terceiro de ensino médio, porque entrou o magistério quando eu estava em redenção e eu preferi não fazer o magistério, então eu dei uma parada. Fiz o segundo e o terceiro. Em que cidade? Eu fiz em Turvo, Santa Catarina. Sai de redenção e fui para Santa Catarina. Nossa. Sul de Santa Catarina. E quantos anos lá em Santa Catarina? Fiquei dois anos em Santa Catarina, depois vim para Curitiba, fiz aí filosofia e teologia, iniciei em Curitiba. Depois fui para a Itália, fui para Sicília e estudei em Catânia, na faculdade de Catânia, fazendo teologia. Depois retornei e terminei a teologia no Instituto Teológico dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté. Aprendi um pouco de latim também. Aprendi latim, aprendi um pouco de grego, aprendi um pouco de hebraico. São línguas que nós aprendíamos justamente para compreender melhor a Sagrada Escritura. Jesus falava o aramaico, me parece. Jesus falava o aramaico. Mas a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Então, para você entender os textos, de fato, porque as traduções vão perdendo um pouco o sentido. Para você entender, muitas vezes, o sentido, é preciso você ter aí um pouco dessa base. São Jerônimo, no século IV, que traduz a Bíblia para o latim, e onde nasceram depois todas as outras traduções. Ela é a Igreja Católica que colocou os versículos, porque a Bíblia era um texto só. Era um texto só. E, de fato, isto facilita, facilita muito. E hoje a gente, então, tem esta cultura. Por quê? Porque a Igreja ajudou muito. Eu devo, na minha formação toda, a Igreja Católica. Meus pais eram, nós éramos pobres, né? Então, indo para o seminário, deu a oportunidade da gente estudar bastante e, de fato, amadurecer nesse processo. Mas eu fiz filosofia também. Fiz filosofia, teologia e direito. Isso tudo, primeiro a teologia e filosofia. Primeiro a filosofia. Primeiro a filosofia. Primeiro a filosofia. Nós fazemos a faculdade de filosofia, depois quatro, eu fiz cinco anos de teologia, depois já era pároco, eu, por conta de um trabalho na pastoral carcerária, resolvi fazer faculdade de direito. E o que a filosofia ensina? É questionar muito, né? A filosofia é exatamente isso. A filosofia nos ensina a buscar, muitas vezes, o porquê das coisas. Tem o existencialismo, o porquê do ser, a essência do ser, as perguntas, os pré-socráticos, enfim. Você, de fato, abre a mente, faz com que a gente pense. O sentido da filosofia no ensino para o futuro padre é exatamente fazer com que ele pense, que ele raciocine, tenha pensamento rápido. Nesse sentido, a filosofia nos ajuda a pensar. Esse é o objetivo da filosofia. A educação oficial, acho que peca um pouco por falta de filosofia. Exatamente hoje, se está retomando a filosofia no ensino médio, exatamente para isso, para ajudar a pensar. Às vezes, a gente não tem como abstrair certas coisas e a filosofia ajuda. E recebe tudo. Você sabe que eu, participando de um seminário aqui na Assembleia Legislativa de Filósofos, eu chego para um dos entrevistados que eu iria entrevistar e eu disse, se o senhor fala com a TV, ele olha para mim e diz assim, se ela falar comigo, eu falo. Ou seja, é o espírito inquiridor sempre, sempre questionando e isso traz, a filosofia nos traz. A filosofia é muito rica. Eu gostava muito de filosofia. Eu fiz na PUC, em Curitiba, foi um período muito rico. E eu digo a vocês, se eu fosse fazer de novo, é porque a gente acaba deixando. Eu acho que seria melhor ainda, porque o amadurecimento ajuda a gente a compreender muitas coisas. Eu acho que rever, eu pego alguns livros daquele tempo e começo a reler. E a leitura que você faz hoje, com toda a carga de experiência que você tem, a compreensão é muito maior. Aliás, livros antigos é um capítulo à parte, né? Porque se você pega um livro que você leu na infância, e daí a importância da leitura, né? Quando você está numa idade mais avançada, você relembra aquele momento, você tem uma outra interpretação. Quem não leu nessa fase, ou em qualquer fase da vida, não vai ter... A compreensão depende muito do momento que você está vivendo, né? E às vezes você lê e não compreende totalmente aquele texto. Ou tem até uma visão parcial do texto, ou até às vezes distorcida do texto. Isso acontece muito com a própria Sagrada Escritura. Quantas interpretações distorcidas da Sagrada Escritura, eu digo da Bíblia, por não compreender o contexto? A Bíblia é um livro que não se pode interpretá-la ao pé da letra. A Bíblia narra a história de um povo que faz a experiência da libertação do Egito, de um Deus presente, e tem em Jesus Cristo seu ponto central, sua chave de compreensão. E muitas vezes eu vejo algumas pregações que dizem exatamente o que o texto jamais estaria dizendo. E o senhor trouxe toda essa informação da filosofia, da teologia e do direito aqui para a Assembleia. Eu queria mostrar agora uma foto, me parece que é da formatura do senhor na... Isso foi a formatura de direito. Jovem, né? O senhor estava com quantos anos ali? Olha, não me fala isso, que aí eu fico achando que eu já estou velho. Direito, terminei em 98, eu tinha 38 anos. Em 98, em 88 foi quando o senhor... Isso, 10 anos depois eu me formei aí em direito. Eu fui fazer direito porque militava na pastoral carcerária e para compreender melhor. Eu sempre costumo trazer ferramentas que me ajudem a ter uma compreensão melhor da realidade e daquilo que eu estou fazendo. Quando eu fui fazer a faculdade de direito, eu fui fazer porque estava militando na pastoral carcerária e eu não compreendi aquele mundo. Os presos, eles conhecem muito direito, aquilo que interessa a eles. O artigo de lei que eles infringiram, que eles foram condenados, então eles sabem de maneira... E discutem aquilo muito concretamente. E aí eu não tinha essa visão. Eles perguntavam algumas coisas. Por que você está aqui? 157. Eu dizia, mas que raio que é esse 157? 155, furto, roubo. Que diferença tem furto de roubo? E a gente, de repente, falei, sabe de uma coisa? Já que eu estou aqui, eu vou fazer direito. E até facilidade, porque eu já tinha conhecimento de latim. Ah, sim, eu já dei uma mandada. Sociologia. Uma base. Introdução à filosofia que tinha quando eu fiz direito. Sociologia. A gente acabou eliminando algumas matérias e realmente o direito. Jamais eu pensei um dia ser político e ser deputado. Jamais. Isso nunca passava pela minha cabeça. Mas como é que o senhor foi parar nessa área... Não faça a pergunta difícil. Nessa área carcerária. Eu fui parar nessa área carcerária. Isso é uma inquietação, porque tem todo... Não, na área carcerária é o seguinte. Você sabe que a igreja católica, ela tem as pastorais. Sim. O que é uma pastoral? Pastoral é a ação do pastor. O agir do pastor, nós chamamos de pastoral. E tem a pastoral carcerária. Que era na cidade? Não, na presença. Que cidade o senhor estava? Eu comecei em Curitiba. Ah, sim. E depois fui para Taubaté. Taubaté é uma cidade, Taubaté e Tremembé, que concentra muitos presídios. É verdade. Muitos presídios ali. E a igreja tem que se fazer presente. A igreja não pode não estar presente em todos os ambientes onde existem os desafios. Eu sinto hoje a igreja católica muito reclusa nos templos. Ela já foi muito mais aguerrida, muito mais presente na sociedade, nos movimentos populares, nos movimentos sociais, onde estão os desafios, um povo sofrendo. A igreja esteve sem muito presente. Temos uma foto aqui, me parece, do senhor, ali atuando na pastoral carcerária. É, na verdade, não sei que foto é essa. Essa eu estou visitando um CDP. Hoje nós temos o CDP em Taubaté e São José dos Campos, eles estão com mais, quase que o triplo da população carcerária. Centro de detenção provisória. Provisória. E nós lutamos muito para a construção desse CDP para tirar a cadeia do centro da cidade. Achávamos, com isso, nós íamos resolver o problema de superlotação. Hoje o CDP que tem, eu tive lá semana passada, o CDP tem vaga para 780 presos, está com mais do dobro, está com mais de 1.500 presos. Aliás, os juristas dizem isso. E, aliás, secretários de Segurança Pública, não só de São Paulo, dizem que atuaram para aumentar o número de presídios, passados 3, 4 anos, viram que a visão estava errada. Mas isso não resolve o problema, não resolve o problema. Se você não atacar as causas dos problemas, nós nunca vamos resolver os problemas. Na verdade, estão ensugando o gelo. É dinheiro jogado fora, presídio não recupera ninguém. O que o senhor encontrou nesses presídios, deputado? Não recupera, mas o trabalho é pela recuperação, mas é difícil, né? Por causa do sistema. Difícil por conta do sistema. O sistema está errado. Prende-se muito e prende-se mal. Nesse sentido, se você pegar, valorizando as penas alternativas, as penas alternativas são penas substitutivas de direito. Quando você tem um crime de baixo potencial ofensivo, ele realmente pode ser revertido, não na pena privativa de liberdade, mas pode ser revertido em serviços à comunidade. Eu, enquanto pároco na minha paróquia, eu tinha mais de 40 prestando serviço nas obras sociais da paróquia. Então, tem que haver uma compreensão da parte da sociedade, exatamente isso. Agora, coloca tudo no mesmo lugar. Presos de potencial de alta periculisidade com presos que cometeram um crime, por exemplo, de furto. Misturam todos. E, por isso, não se recupera. Quer dizer, passa a ser uma escola do crime e não recupera. E quanto isso gasta? Nós temos hoje, no estado de São Paulo, mais em torno de 250 mil presos, se eu não me engano. Quanto isso custa para o estado? Quantos presídios se constroem sempre e sem resolver o problema? Então, se você não investir, de fato, na base, na família, não investir no esporte, no lazer, na cultura, na qualificação desses jovens para o mercado de trabalho, se essa questão da prevenção das drogas hoje, que acaba levando muitos jovens para o presídio, a droga hoje é uma porta aberta para os presídios. Tanto essa questão dos crimes que se cometem sob o efeito das drogas. E hoje tudo é permitido, tudo é complicado, os valores que hoje a sociedade perdeu. Então, se não atacar aí, e aí a escola é importante, a família é importante, as igrejas são importantes, o esporte é importante, a cultura é importante como fator. Agora, o estado, muitas vezes, é omisso em relação a isso. Quando eu digo estado, eu coloco nas três esferas. É omisso na hora de oferecer oportunidades e é implacável na hora de cobrar. Aí realmente fica muito difícil. Então, não adianta construir presídios. Agora, essa experiência ali de entrar num presídio é muito enriquecedora. O senhor hoje, como parlamentar, porque aí, quando se vai falar de uma lei que vai alterar, apesar que nós temos esta aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, estava sendo discutido nesta semana, uma limitação para legislar em direito penal, processual penal. Mas falar com conhecimento de causa é outra coisa, né? Eu, na verdade, quando eu era jovenzinho e iniciei o trabalho da pastoral carcerária, eu chegava no presídio às 8 horas da manhã no domingo e saía às 17 horas no presídio. Eu passava o domingo no presídio. Qual foi o fato que ele marcou ali? Ah, eu enfrentei muitas rebeliões, tive momentos dificílimos em presídios, intermediando, rebelião. Tudo isso é extremamente enriquecedor. Agora, a gente vê um fato que é muito grave e é a questão dos presídios femininos também, porque a mulher, quando ela é presa, os familiares se afastam, diferente dos homens, né? E muitas mulheres são presas, muitas mulheres são presas também porque acabam assumindo a bronca do marido, assim que elas falam, né? Do companheiro, acaba assumindo a bronca do companheiro. Mas eu digo que a sociedade está muito pobre, pobre de valores, O ser humano não se preocupa mais com o outro ser humano. Cada um para si, cada um procurando se dar bem às custas dos outros. Muito difícil hoje. Se o ser humano não resgatar isso, eu acho que é difícil salvar. Vivemos uma época de individualidade, seria isso? Ao mesmo tempo desse individualismo exacerbado, um subjetivismo, né? Cada um tem as suas próprias leis, suas próprias regras, o que é bom, o que é bom para mim, né? Então, dentro desse contexto, fica muito difícil descobrir o ser humano. E, às vezes, né? Busca-se a religião exatamente para resolver o meu problema pessoal. Religião é muito mais do que isso. Então, essa experiência me enriqueceu muito no dia a dia, no meu trabalho. Eu, quando resolvi ser padre, simplesmente eu queria ser padre. Quando eu vi, eu estava metido como pastoral operária, pastoral carcerária. Por quê? Porque o sofrimento do outro, não posso ser alheio diante do sofrimento do outro, não posso ser indiferente. Aliás, o que me trouxe para a política foi exatamente isso. Eu jamais pensei, de fato, em ser político. De maneira nenhuma. Eu simplesmente queria ser padre. De repente, eu entendi a política como ferramenta, como instrumento. E ela é importante. E eu digo sempre aos bispos com os quais eu converso, que eu sinto a falta dessa presença aqui. Eles me dizem, mas não é específico do sacerdócio. Não é específico, nossa, específico dos leigos. É um campo específico dos leigos. Mas, então, precisamos preparar leigos, né? Que tenham essa formação cristã, que possam assumir isso sem proselitismo. O que eu sinto é muito proselitismo. É muito cada um tentando legislar em causa própria. E não é assim. Nós temos uma sociedade que tem uma demanda. E esta casa é o reflexo disso. Mas nós, enquanto Poder Legislativo, eu acho que existe uma limitação e mesmo, muitas vezes, uma certa omissão. Uma certa omissão diante de algumas questões extremamente importantes que são importantes para a sociedade. O senhor, como deputado, o senhor é bastante procurado pela população ou pelo e-mail? Mas o senhor tem uma atuação muito próxima da população, né? O senhor gostaria que fosse mais ou já é... Ou essa aproximação já é bastante? Eu não consigo dar conta de tudo. Porque eu dou o número do meu telefone celular para todo mundo. Isso das entrevistas, programas de rádio. Eu digo, ah, liga no meu celular. Então, liga no meu celular o dia inteiro. Então, eu digo assim que eu, quando dou uma bronca em um assessor, eu vou dizer, olha, o castigo é deixar meu celular com você. Porque existe uma demanda imensa. É que o senhor gosta, né? Porque é o termômetro de acompanhar o que está acontecendo no dia a dia. Exatamente, você usou o período. Não fica afastado, né? O senhor gosta. Eu acho necessário. É mais do que gostar. Eu não posso fazer somente o que eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. E eu sinto que os políticos têm que estar muito mais próximos da população. Eu não posso ir simplesmente nos braços do povo em época de campanha. Eu preciso estar próximo da realidade, conhecer a realidade. E isso, como padre, me ajuda. Porque eu celebro as missas no final de semana. E terminando a missa, eu já estou sendo esperado por várias pessoas para cada um conversar um assunto. E na sua grande maioria, o problema é saúde, infelizmente. Na sua grande maioria. Às vezes, eu estou entrando pelo corredor central da igreja para celebrar, naquela procissão de entrada, já ficam algumas pessoas na beira do banco para entregar alguns bilhetinhos, algumas cartas, algum número de telefone. É até engraçado de ver. Na minha casa, eu moro não em condomínio, eu moro no meio do povo. No bairro ali. No bairro comum, normal. E as pessoas apertam a campainha e querem falar comigo. Deixam um bilhetinho debaixo da porta, currículo, cartas. E tem um escritório. Nós atendemos o nosso escritório em Itaubaté numa média de 25 mil pessoas a ano. Aliás, como é que é o trabalho hoje do senhor lá em Itaubaté? Só um resumido, porque a gente tem aí três minutinhos só. Mas eu quero que o senhor fale um pouquinho dessa área cultural. O senhor gosta bastante de ler. Fala um pouquinho para a gente do trabalho ali em Itaubaté, da Passoral hoje. Depois a gente encerra aí falando dessa área. Então, o trabalho da Pastoral Carcerária, hoje eu não tenho mais, não milito na Pastoral Carcerária. Como deputado, eu visito, dou apoio à Pastoral Carcerária, mas eu continuo exercendo o meu ministério. Aliás, o senhor, fora do ministério, eu li também que o senhor consegue fazer uma articulação política, inclusive com os prefeitos da região. Esse é um trabalho importante, né, deputado? Para trazer esses anseios aqui para a Assembleia. É, nós participamos frequentemente das reuniões dos prefeitos, é um consórcio de prefeitos da nossa região. Visito permanentemente os prefeitos, a região, faço esse trabalho político, né. E procuramos trazer esse anseio da região para os governos, para o governo federal, para o governo estadual e para as secretarias de Estado, levando as demandas, enfim, aquilo que todo deputado faz. Mas eu digo a você que eu sinto que a política, ela realmente tem que ser mais atuante. O povo queixa que a política está muito distante dele. E eu acho que nós temos que enriquecer a política dessa forma, estando mais presente. O senhor acredita que as redes sociais, por exemplo, hoje, que facilitaram um pouco essa aproximação? Muito, muito, muito. Tudo que você faz ou deixa de fazer é cobrado. Você está repercutindo, né? Está repercutindo. Há coisas que acontecem aqui, as pessoas já estão curtindo. E às vezes os profissionais da mídia até são substituídos porque a comunicação é direta, né? É, não. Vai o comentário ali, você coloca... É, mas quando existe alguma demanda muito séria, aí eles têm... Aí tem que ser conhecido. Conversam, etc. Vou falar rapidamente sobre cultura. Eu sei, e esporte, eu sei que o senhor é São Paulino, o seu time... Não, não é quem te diz que deu essa informação. Ah, é verdade. Contando corintiano aqui, né? É verdade, então está errado. Não, eu digo sempre assim, olha, eu não tenho um time. Quando o São Paulo joga, eu torço um pouquinho para ele, mas pouco, muito. Mas eu, depois do vexame da Copa do Mundo, eu tenho procurado não assistir muito futebol. Então, vou falar de cultura e de livros, né? Você é uma pessoa que gosta de ler, deixa algum recado aí para o jovem, porque é como a gente falou no começo do programa, né? Às vezes no período da juventude você lê alguma coisa que depois de 10, 20, 30 anos você relê, é muito enriquecedor. Dá algumas sugestões aí de livros que marcaram a sua vida. Que marcaram a minha vida? O primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe. Eu ainda era, né, bem, acho que 10, 12 anos, O Pequeno Príncipe, eu acabei lendo e fui ao cinema domingo passado e vi que está passando O Pequeno Príncipe. Falei, eu venho uma outra hora aqui. Mas eu li também quando criança, Menino do Dedo Verde, não sei se você ouviu falar, mas onde o menino botava o dedo, ele resolvia o problema. E mostra que cada um tem que contribuir, cada um tem a sua parcela, pode melhorar o mundo, colocando seus dons, seus talentos a serviço. Foram livros que iniciaram, né, na minha. O último livro que eu li agora recentemente, né, estou terminando de ler, é a encíclica do Papa Francisco sobre a questão do cuidado com a casa comum, a questão do meio ambiente, e é possível um novo cristianismo. É um livro bastante questionador, que questiona as religiões exatamente isso. Uma coisa é religião, outra coisa é o cristianismo. Até pergunta se Jesus Cristo tinha a intenção de fundar uma religião. Então, o cristianismo, a gente pode definir, o cristianismo é amor, amor concreto a Deus, que se traduz no amor ao próximo, e a essência do cristianismo é essa. E às vezes se vive o cristianismo sem ter rótulo de cristão, de pertencer a uma determinada igreja. Então, é um livro que eu estou curtindo um pouco agora, estou lendo, terminando de ler, e a encíclica do Papa Francisco, quando ele chama a atenção nossa para o cuidado dessa casa comum, que é a natureza, que é o meio ambiente, que o homem se descuidou tanto. Padre Afonso Lobato, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que o autorretrato tenha retratado um pouco dessa sua vida, trajetória muito interessante, que consegue unir todo este conhecimento teórico a uma prática fundamental, e eu acho que quem ganha a população aqui conhece seu mandato. Quem mais ganha sou eu. É tão bom ser feliz e procurar fazer aquilo que se deve fazer. E agradeço a Deus todos os dias por esta oportunidade. Eu sempre digo, se eu tivesse a oportunidade de viver novamente, eu acho que eu não faria nada diferente, eu faria tudo como eu fiz, porque eu sou muito feliz naquilo que faço. Escolhi ser padre e sou deputado por um acidente, porque eu acho que é uma ferramenta, um instrumento, para a gente poder ajudar as pessoas e construir uma sociedade melhor. Muito obrigado pela sua presença. O autorretrato fica por aqui. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto